Meus amigos, nós precisamos conversar sobre Kitana e Milena no vídeo de hoje aqui, a sua rivalidade nesse novo Mortal Kombat, o fato da nossa querida Kitana servir a Milena como nós vimos aí em um dos diálogos que foram revelados recentemente pela galera que pôde testar o jogo lá em Los Angeles e tudo mais, e como tudo isso pode se desenrolar com base nesses materiais que nós temos disponíveis até então. Saudações deles, sou Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você já sabe, né cara? Deixa aí o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, acesse o nosso site camelo.net e considere se tornar um membro aqui do canal pra poder ter acesso a recompensas exclusivas aí como vocês estão bem ligados, né minha gente? Então, vamos lá galera, deixa eu trocar a minha tela aqui, pode deixar esse trailerzinho rolando de gameplay enquanto a gente vai conversando. Inicialmente, vamos já puxar aqui pessoal, aquele diálogo onde a nossa querida Kitana, conversa com o Sub-Zero ali antes da luta começar e o nosso querido Geladinho manda uma frase lá falando que ela tá desperdiçando o potencial dela estando na sombra da sua irmã, confiram aí aí a gente já volta. Pois é cara, com base nesse diálogo e a resposta da Kitana, vocês viram aí que ela diz que é um dever e um privilégio ela servir a própria irmã, então isso meio que já dita pra gente como é que tá sendo o status das duas ali, em sua posição, digamos assim, de sucessão do trono, né? E eu digo sucessão do trono porque nós trouxemos um vídeo aqui recentemente também mostrando uma silhueta, né? Um pequeno borrão da nossa querida Sindel, que tá aparecendo aí na tela pra vocês mais uma vez, que praticamente confirma a presença assim da personagem, né? Se vocês prestarem bem atenção nessa silhueta ali, por mais que não esteja tão nítido assim, dá pra poder perceber que é a personagem, acreditamos que ela seja a rainha de Edenia mesmo, como era pra ser, e as duas irmãs ali, elas estão em uma posição que elas podem suceder o trono, e com base nessa frase da Kitana para o Kenshi, a próxima ali a conquistar esse direito pra poder governar Edenia, seria a nossa querida Milena. Por ela ser, eu acredito, a irmã mais velha. Eu acho que isso justificaria essa resposta da Kitana pro nosso querido Sub-Zero. Se vocês têm um pensamento diferente disso e tudo mais, deixa aqui embaixo nos comentários também, que eu vou ficar muito feliz em ver. Inclusive, muitas pessoas têm comentado alguns pensamentos e ideias nos últimos vídeos que a gente tem feito com relação a esses pontos de história, que são bem legais, cara, bem interessantes. Vocês são muito criativos também, meus amigos. Bom, já sabemos aí que a nossa querida Kitana serve a Milena e tudo mais, pelo que ela disse pro Sub-Zero. Agora, a gente precisa conversar sobre essa questão da rivalidade entre as duas, e como isso pode acontecer, tá? Novamente, relembrando, o que a gente tá trazendo aqui de informação é com base nos materiais que foram revelados pra gente até o momento. À medida que eles forem trazendo mais informações pra nós, alguns pensamentos, algumas ideias podem ir mudando ao longo do tempo, por isso que é sempre interessante a gente manter esse debate aqui, conversar e tudo mais. Nós vimos que a nossa querida Milena, ela tem uma doença, de acordo com o diálogo da Kitana pra ela no trailer de gameplay, falando lá que se a doença dela se desenvolver, ela vai ser banida. Aí tem um takezinho lá, que a gente vê o Kenshi do lado dela, ela tá deitada ali na cadeira e tal, presa, e os dentes aterrorizantes dela começam a se manifestar ali, a boca fica zoada e tudo mais. Uma coisa que eu comecei a pensar com base em tudo isso, e também com os diálogos da nossa querida Kitana, que parece ter um coração bondoso, né? E se preocupa de verdade com a sua irmã, é que, durante a história do Mortal Kombat 1, eu acho que, nessa preocupação dela, da sua irmã ser banida, ela deve buscar alternativas, formas de curá-la de alguma maneira. Seja fazendo um tratamento onde essa doença não se cure, mas ela também acabe não se manifestando, ou então curá-la por completo. E nós vimos no trailer de gameplay, cara, quando ela fala sobre essa questão da doença e tudo mais, quando elas fazem o clash e elas conversam, a Kitana diz pra Milena lá, né, que só quer o melhor pra ela, e a Milena rebate dizendo, enquanto você sorrateiramente aí, toma o meu lugar no trono e tudo mais. Aí o que que isso me faz pensar, meus amigos? Que nessa busca da Kitana aí, por alguma forma de curar a sua irmã, ou de repente só reprimir essa doença que ela tem e tudo mais, pra que ela não seja banida, ela deve pedir ajuda pra algumas pessoas ali, do mundo do Mortal Kombat, inclusive, eu acho que o Kenshi possa ser uma delas, visto que em uma cena lá do trailer, quando a doença da Milena começa a se manifestar, o Kenshi tá do lado dela e tudo mais, só que com o desenrolar dessa situação, né, da Kitana buscando ajuda ali pra poder curar a sua irmã, as coisas acabem piorando, a doença pode acabar avançando mais do que elas esperavam e tudo, e isso faça a Milena pensar que a Kitana tá fazendo isso de propósito, de alguma maneira, justamente por conta dessa questão de sucessão do trono ali. E um outro detalhe importante, tem um diálogo da nossa querida Kitana com o Kenshi, onde a Kitana diz que interpretou mal o Kenshi e os seus camaradas. Eu vou deixar esse diálogo tocar aí e a gente já volta, confiram. Pois é, vocês viram aí a resposta do Kenshi pra nossa querida Kitana, né, onde ele diz que não ajudou muito uma cobra estar ali, assoviando, né, falando no ouvido dela e tudo mais, a envenenando provavelmente contra o Kenshi e os seus camaradas. No vídeo onde nós trouxemos aqui os diálogos que acontecem entre os personagens, eu até comentei, cara, que um personagem que é bastante conhecido por ser uma cobra no Mortal Kombat é o nosso querido Shenzung. Então, esse é um outro ponto que nos leva a crer que, nesse rebuliço todo aí da doença da Milena, da Kitana querer curá-la de alguma maneira, pelo menos eu acredito que possa ser assim, tá, pessoal? Não quer dizer que vai ser isso, novamente lembrando, é com base dos materiais que nós temos até o momento que a gente tá conversando sobre isso daqui. Eu acho que o Shenzung vai acabar se envolvendo nessa história também, ele vai chegar ali como um bom moço, ele vai manipular a Kitana ali direitinho, ele faça totalmente ao contrário aí com a nossa Milena, com o intuito de manipular até mesmo a relação entre as duas, de alguma forma ali a causar o caos entre as sucessoras do trono, pra algum objetivo que ele queira alcançar e tudo. O Shenzung, ele é muito capaz disso, cara. A gente sabe muito bem com base nas histórias que nós vimos do personagem aí anteriormente, né? Inclusive, eu preciso agradecer aqui o nosso mano Tristan Lázaro, que no nosso vídeo lá do Kenshi, onde nós comentamos como ele fica cego e tudo mais, ele levanta, cara, realmente essa ideia dela pedir a ajuda do nosso querido Shangão ali, ele manipular a situação de alguma maneira, e com o uso de magia e tudo mais, no intuito de curar a Milena, ele acabe realmente causando ali o avanço dessa doença, se manifestando ali a boca ferrada dela e tudo mais, e também manipulando essa rivalidade entre as duas, então valeuzão aí Tristan Lázaro pela sua ideia, que foi muito interessante, achei muito legal mesmo, e isso acabe realmente culminando nesse embate entre as duas irmãs ali, como a gente vê acontecendo nos Mortal Kombat clássicos, né? Só que agora realmente elas são irmãs mesmo, a Milena não é um clone criado pelo Shenzung e tal, como a gente tá bem acostumado aí nas histórias clássicas, e a gente ainda não sabe como é que vai ser o papel da Sindel nessa história, como ela vai intervir, do lado de quem que ela vai ficar, ou se ela não vai ficar do lado de ninguém, ou se ela realmente segue a finco ali as leis de Edenia, né? Sobre a questão do banimento quando a pessoa tem uma doença, alguma coisa do gênero assim, como a Kitana comenta ali pra gente nos diálogos. Eu só sei que eu tô muito, mas muito curioso poder ver o desenrolar dessa história, como é que isso vai acontecer, como irá se desencadear aí a rivalidade entre as irmãs, e como é que vai ser esse envolvimento aí do nosso querido Kenshi nessa história, como a gente vê lá no trailer de gameplay, ele aparece junto com a Milena, quando ela tá deitada lá na cadeira amarrada, se haverá de fato o envolvimento do Shangão, cara, que é uma coisa muito possível de acontecer pra ele poder manipular situações, levar pessoas pro seu lado ali também e tal. Ele é muito capaz disso, você sabe muito bem, né, meus amigos? Então, agora, como sempre, eu quero muito saber as opiniões de vocês aí, as suas ideias, seus pensamentos e tudo mais. O que vocês acham? Como vocês imaginam que tudo isso vai acontecer? Vocês acreditam que a Kitana, com seu coração bondoso, querendo ajudar a sua irmã, vai procurar uma forma de curá-la e vai acabar piorando ainda mais a situação por conta ali do envolvimento de outros personagens como o nosso querido Shangão, que a gente acabou de comentar? Deixa aqui embaixo as suas ideias com relação a isso aí. E mais uma vez, pessoal, se vocês estão curtindo aqui os vídeos do Mortal Kombat 1 no canal, deixa aí o seu likezão, se inscreve aqui pra gente poder chegar nos 100 mil inscritos. Estamos nos aproximando dessa marca aí, muito importante aqui pro canal. E ativem o sininho das notificações pra não perder nada por aqui também. Beleza, meus amigos? Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todo mundo aí. Até mais e fuemos, meus amigos. Tchau, 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 tchau.